Um mais um é dois para oito bilhões de pessoas na face da terra. Para alcançar os nossos resultados, existe um alinhamento. Não adianta você se matar de trabalhar, você lutar todos os dias, porque o universo vai te dar mais luta, vai te dar mais formas de lutar todos os dias. Para alcançar os nossos resultados, não precisa de esforço, porque se eu estou fazendo esforço, o esforço é uma frequência de contração, de força, de resistência. Hum, faz sentido? Significa que para alcançar todos os nossos resultados, você precisa de luz. Luz significa harmonia e equilíbrio. Existe uma frase de Joe Vitale, eu sou formada também por Joe Vitale, Joe Vitale diz, você pode ter tudo o que você quiser, desde que você não precise. O quê? Porque quando você não precisa trocar de carro, mas você escolheu um carro novo, qual o sentimento que eu tenho? Equilíbrio, harmonia. Não há nenhuma resistência. E quando eu quero muito fazer alguma coisa, qual a frequência que eu estou sentindo? Falta. Hum, ok? Fez sentido? Então, todo o nosso trabalho é de alinhamento. Esse slide dá sentido ao que eu estou dizendo. Quando estamos em frequências de contração, frequências, por exemplo, medo, tristeza, culpa, vergonha, são frequências de contração. Frequências que nos travam, frequências que nos mantêm congelados aonde nós estamos. Então, você faz, 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 mas você tem um mínimo de resultado. Porque o teu sentimento, o teu pensamento e as tuas ações estão criando mais do mesmo. Então, frequências de contração, por exemplo, ali embaixo. Frequências como dúvida, preocupação, desapontamento. Frequências como raiva, desânimo. Te levam para regressão e não para expansão jamais. Existem as minhas ações congruentes com o meu sentimento, com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu penso. Isso é ciência. Então, quando nós estamos com sentimentos de frustração, de irritação, de impaciência, eu estou na carga neutra. E se a gente for falar um pouquinho de ciência, um pouquinho de ciência seria falar o seguinte. Do que tudo no universo é feito? Átomos. Átomos são feitos de quê? Prótons, nêutrons, elétrons. Prótons é carga positiva, nêutra e carga negativa. Onde eu quero chegar? Do que o átomo é feito? No núcleo do átomo, no bóson de Higgs, lá nas supercordas, nós temos energia. Newton falou que era matéria. Anos depois, Max Planck vai ao núcleo do átomo e com equipamentos muito mais potentes da época, o que é descoberto? Que aquela matéria que Newton anunciou para o mundo, que o mundo era matéria. Se o mundo é matéria, nós estamos separados. Eu posso te matar, te roubar, te trair, te enganar, que eu não tenho nada a ver com isso. Nós estamos separados. Você é você e eu sou eu. A partir do momento que tudo é energia, todos estamos quanticamente entrelaçados, interligados. Então, foi descoberto e cientificamente comprovado que no núcleo do átomo, aquela matéria não era matéria, era energia em estado condensado. Se nesse momento eu tenho um cubo de gelo aqui no formato de um banco, eu posso sentar nele? Posso. Então, um cubo de gelo em estado condensado. Portanto, se ele derreter, ele é energia. Então, do que tudo é feito? Energia. Do que nós somos feitos? Trilhões de átomos. No mundo subatômico, átomos. No mundo microcosmos, energia. Nossos sonhos são feitos de quê? Energia. Um dia, o cargo dos meus sonhos era uma energia aqui dentro da minha cabeça. Eu visualizava ele. Hoje ele está na minha garagem. Macrocosmos e microcosmos. Então, do que o dinheiro é feito? De energia. Do que os nossos sonhos são feitos? De energia. Faz sentido? Esse sonho que está aí na tua cabeça. Do que ele é feito? Neste momento, ele é uma energia. A partir do momento que você coloca a frequência, que você coloca a frequência de alta vibração, você está dando para ele o combustível, a energia necessária para a manifestação, materialização. Então, nossos sonhos são feitos de energia. Mas o ponto mais importante é, qual a informação que você está dando para o teu sonho? Tudo é informação e energia. Como você está dando para o teu sonho? A CIDADE NO BRASIL